Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo! WL votou em Nádia e ele diz, ela fica querendo induzir as pessoas a insultarem ela para depois ela usar isso contra a pessoa. Acha o jogo sujo, ela coloca palavras na boca da pessoa para ela depois julgar com o que ela mesma fala. Nádia comenta sobre ter sido chamada de rosa murcha por WL. Ela diz, mulherada, somos um jardim florido, rosas, todo coloridas, cheirosas. Se algum homem soltar e falar que você é isso ou aquilo, não dê ouvido. Nádia diz que WL tem um novo apelido, W. Cafuso. W falou, falou, falou e não disse nada, diz ele sobre Nádia. O Brasil pega aí na dinâmica passada e vê onde que eu falei que ela não sabe dançar. Chamei de rosa murcha, mas não chamei de burra e nem de rosa murcha. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam da discussão entre WL e Nádia? WL disse que Nádia tem um jogo sujo. E aí, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!